A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste... A batida pro gol! Gol! Golaço! Um gol de cre... Esse cara...